Música Ei, tô o Karma, man Sightback, 3x2x10 Ah, quem se afasta? MCF, DJ Spark AVC tá na casa Quando tô com grande a boca na cabeça Fico sempre a ciência Falta o rap em decadência Sente a cadência, sente a cadela Tenho ela pra música Não música, power, é só fatela Sem ela como patela de reina Sou fatela, não sinto o teu EP Sim, é pena, vai ser Peito feito, fudeu-se na cena Ué, que tal igual mais pena A culpa não é da lena Acá na casa já disse Acá na casa disse Na tua só há missa E rest in peace, bitch Ninguém foda a minha clique E menos a tua bitch Ninguém foda a minha dick Com banquete na linha do vulga Na science factor com fones E com ganda duca nem te conto Fude mais ou menos um ponto Quando pego no papel e fumo Pego no papel a ponto AVC na casa roca A tia é vinhaça para mim Que massa para ambos é moca Tu cala a boca Mada foca sente Quem é futuro que diga presente Presente Olha que dá barraque É o sarcasmo e o arca Siga a marcha Tu vê quem é que mata a ressaca Siga-me amante Andando Quando canto Fultando E tu sabes Será que eu sei da casa É o barraque É o sarcasmo e o arca Siga a marcha Tu vê quem é que mata a ressaca Sabes bem Sabe bem É tão bom ver E parto e nem há quem nos parto Sem tá a vencer na caça É a parelha mais fixa Entre elas Fico sem gela Somos cães danados com a cadela E fixa entre ela Portanto não falo já à toa Ou desapareces Sem deixar raste Tipo mata-roa Aqui é que isso sou Mestre Pensou quem matou a peça Na boa Só me entendo Quem tá nessa Mas tu não és open mind Não interessa Porque a minha tropa É como o Osailer Deixa-te com a cabeça aberta Checa-checa Com sarcasio Pega a barro Rap amargo Pode-se apelar Volte-se ao mar aos decados Vou voltar aos decados Pede a Deus Que te oiça Se deixar com o olho pisado É o lado negro da força Foda-se Será que só entende Se eu puser O teu nome em linguagem binária S10 ABC super anormais Contra nós cais Tipo aves Contenta-te em ser Quem se esforça mais Garra-te fora das cunhas Caga no corta-unhas Royman Tu não tens rói Nem eu sei que dói Que no caminho Da paz Gigante boy Se não me acompanhas Faz como eu Encapanha um comboi Olha que dá maraca É o sarcasio Milaca Siga a marcha Tu vê quem é que mata a ressaca Siga mano Tanto tanto Quando canto Foro tanto E tu sabes Se há vencer na casa Dá maraca É o sarcasio Milaca Siga a marcha Tu vê quem é que mata a ressaca Sabe-se bem Sabe-se bem É a tropa bem Partindo E nem há quem nos parto Se tá vencer na casa A 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 CIDADE NO BRASIL